Se a coisa tá preta, a coisa tá boa Se a inveja é branca, cê despeca e corra Falou não sou tuas nega, é só soco na boca A lição nós oferece, ensinar é uma honra Desde menazinha eu enxergava assim O lápis cor de pele é da cor dos loirinhos Me chamou de mulato, por verão é um x Me chamou de morena, privou de nenhum x O denegria torna negro, isso torna-se ruim Palavriado de branquelo é que nem vazio ruim Nossa cor não é pecado, olha bem como cê fala Lava aí esse esgosto, que cê usa pra sofar Ainda sim, mas bem mais inteligente aceitar Que não é sempre os homens carregados Eu tô é cheia dos pente, penteada Pente e garfinho já vem de lado ruim É onde nós se encontra e lá por vós Nossa zona é perigosa Que o perigo aqui roda na madruga De capuz vai cair bota Se eu pudesse apagar As palavras que eu dei de meu povo Boarinha, um dicionário novo Acabarinha, um do de novo Trocava os papéis, dinheiro de povo E nós é o meu barato, fica louco Apaga a história pro carta Mas quando os nossos tiverem camisa farta Eu só fico farto quando o respeito faz Olha nossas costas, não é pra rebolar Eu tô batendo pra que arda Ai meu Uber foi um corsa, amiga Tá bom, tá bom, ex-problems Desculpa se te ofendi, deixa eu me corrigir Não é não, não é não, cara, a gente faz Não nego, sou negro, autoestima, nego Repulsa do medo, meu nojo, é né Tudo esse teu preconceito que vem do resto Que vem do resto, que vem do resto Tá bom, malandro Não tem essa de meu senhor Claro, se branca é faz pecado, é escuro Faça o favor Entenda a diferença dos nossos e o pecado Os nossos não sofrem de ausência de cor Jesus é da cor que o diabo gosta, né Depois que Deus se encarna ou embrione Nada me faltará fé Esse que eu faço, sou o black sheep E agora tão querendo a minha lar Isso me causa Isso me causa Isso me causa Isso me causa Se eu pelo menos quando vou no chão Tenho a escolta do segurar Segurar seremos a realeza futura Diagem preta, o gueto a cura Lembrando que o que é um Não é a coisa tá preta como a grã E sim a branca Se a coisa tá preta A coisa tá boa Se a inveja é branca Seja esperto e corra Se a coisa tá boa Se a inveja é branca Seja esperto e corra Amor, olha como esse beat bate Todo agressivo quanto arranca dente no alicate Dessas fatias aí nós roubo o ar Desses patrissias aí nós roubo o ar Black, cê me pegar? Pega a senha Se fosse outro tempo ia querer cê me assinhar Sarará crioulo, só atuou nós, sarará Mas bibliotecas na quebrada Até concorrer com a Sarayvá Ok, ok Príncipe de Akanda, eu sou amado Cabelo ruim, então vou botar ele pra andar armado Eu não tô brincando, mano Cês pais são pra classe média Por isso tá na classe mediana No extremo do extremo do extremo Olha pra minha cara Nós é o lado ruim mesmo Vivo e vivendo Já disse como é Contrariando a estatística do IBGE Porque o que é pra nós Não é pra você Tem droga lá no bailão Cês vai pra rave transceder Tem valores que eu tenho que inverter, irmão Mas vale dois pássaros voando Do que um na mão É, é o lado ruim, não é chapa Não é cor do pecado É cor de quem se empodera Só uma frase pra seus argumentos acabar Ser preto por dentro Não traje batatas por fora A coisa tá preta A coisa tá boa Se a inveja é branca Cês desperta e corra Se a coisa tá preta A coisa tá boa A inveja é branca Vem, vem Se a coisa tá preta A coisa tá boa Se a inveja é branca Se a inveja é branca Se a coisa tá preta A coisa tá boa Se a inveja é branca 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 Pô, 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 família!